Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades e notícias muito interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E pra começar, quero falar do evento ao vivo da semana que vem. Hoje de manhã, apareceu uma contagem regressiva lá no centro do mapa, em cima daquela plataforma celeste bem perto da cratera empoeirada. Na contagem mostra 7 dias e algumas horas, ou seja, o evento vai ser no sábado que vem, dia 20 de julho, às 3 horas da tarde no horário de Brasília. Decora muito bem esse horário e esse dia com certeza vai ser um evento ao vivo muito bacana, que envolve a batalha do robô gigante versus o monstro gigante aí. Então já deixe embaixo nos comentários qual a sua expectativa sobre esse evento, se você acha que vai ser bacana ou não. E também comente qual time você está torcendo, time do robô ou time do monstro gigante, eu quero saber aí as torcidas de vocês. E também, né, claro, se tiver alguma mudança de horário, ao longo dessa semana eu vou trazer aqui no canal o mais rápido possível, mas a princípio vai ser no sábado que vem, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, ok? E bom, outra novidade de hoje é sobre o Fortbyte 94. Ele foi liberado e diz o seguinte. Acessado ao usar a picareta Foice Escarlate para destruir uma canoa azul nas profundezas de um lago congelado. Essa picareta você desbloqueia na categoria 87 do passe-batalha. Quando você pega a skin da Demi, você também pega essa picareta aí. Então quando você liberar, é só você equipar ela e ir até aquele lago congelado, no antigo bosque gorduroso, tá ligado? Você entra debaixo daquela loja, você vai encontrar essa canoa azul exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo. Você destrói essa canoa azul com a picareta e você pega o Fortbyte bem de boinhas, ok? E rapaziada, outra novidade que eu separei nesse vídeo é sobre o primeiro campeonato do Modo Trios que vai acontecer nesse final de semana. Olhem só o que eles colocaram lá no site da Epic Games. No próximo fim de semana, nosso primeiro campeonato do Modo Trios começa no sábado, dia 13 de julho. No caso, hoje. As mil melhores equipes de cada região se classificarão para sinais no domingo, dia 14 de julho, para continuar competindo por uma parte dos prêmios. Observação. Desabilitaremos o inversor de tempestade na lista de partidas do campeonato do Modo Trios desse fim de semana. Ou seja, esse item não estará disponível no torneio do Modo Trios nesse final de semana, ok? E pela primeira vez, jogadores do Xbox One e do Playstation 4 poderão assistir as partidas ao vivo diretamente da tabela de liderança. Como em todos os replays do servidor, essas partidas terão um atraso de 5 minutos. E um detalhe muito bacana é que nos futuros torneios, eles vão colocar mais prêmios aqui no server brasileiro. Olhem só o que eles colocaram aqui. Ajustes na distribuição dos prêmios. Ao determinar nossos cálculos de distribuição de prêmios para os torneios online anteriores, alocamos valores de prêmios com base no total de participação de jogadores em nossos torneios por região. Ao longo dos torneios online da Copa do Mundo, vimos um grande aumento na participação nas regiões do servidor do Brasil e da Europa. Por isso, alocaremos mais prêmios para essas regiões em futuros torneios para corresponder melhor às populações competitivas mais ativas de cada região. Então, uma parada muito bacana aqui no futuro, aqui no server brasileiro, terão mais prêmios em dinheiro nos torneios. Um negócio bem legal mesmo. E já que eu toquei no assunto aqui de premiações, olhem só os prêmios desse torneio de Modo Trios desse final de semana. Lá no servidor da América do Norte e no Leste, o primeiro trio vai receber 12 mil dólares. Só que um detalhe é que nesse servidor, 150 equipes vão receber premiações, né? Muita gente mesmo vai receber uma graninha aí. Na América do Norte e no Oeste, a primeira equipe vai receber 9 mil dólares e tem premiações até a posição de número 50. No servidor da Europa, olhem só. O primeiro trio vai receber 15 mil dólares e vai ter premiações até a equipe de número 275 aí na classificação, né? Muita gente mesmo. No servidor da Ásia, a primeira equipe recebe 7 mil e 500 dólares e tem premiações até o vigésimo colocado. No servidor do Brasil, olhem só que interessante. A primeira equipe vai receber 9 mil dólares e tem premiações até a equipe na colocação de número 50. Ou seja, eles aderam uma diferenciada do server brasileiro pro da Ásia e também pro servidor da Oceania. Olhem só. O server da Oceania terá premiações até o vigésimo colocado e a primeira equipe vai receber 7 mil e 500 dólares aí. E agora há pouco, mandos, eles colocaram no Twitter que eles vão mudar o sistema de farm de materiais durante esse torneio do modo Trios. Eles escreveram o seguinte Enquanto investigávamos o problema de materiais na Copa por Grana Trios, acabamos achando um outro problema. Por isso, optamos por deixar a Copa com os valores normais de farm e sem o drop de materiais durante esse fim de semana. Por favor, tenham em mente que os jogadores de uma equipe serão desconectados assim que o último vivo do esquadrão for eliminado. Teremos um torneio do modo Trios adicional no dia 21 de julho, já na semana que vem. O modo Arena Trios continuará ativo até o final dessa temporada. Ou seja, nesse torneio agora, mandos. O método de farm de material vai ser o modo padrão de jogo, sabe? Não vai ter aquele farm mais rápido como tem no modo Arena. Então, se você tá acostumado com o farm do modo Arena você vai jogar esse campeonato fique atento com essa mudança importantíssima com certeza agora você terá que farmar muito mais material fica a dica aí, ok? Agora eu quero falar uma notícia muito bacana pra quem gosta de jogar o Fortnite Salve o Mundo pelo visto, na próxima temporada que é a temporada 10 esse modo vai estar recebendo os emotes que são as danças e gestos olhem só esse vídeo ainda não se sabe como que você vai comprar as danças nesse modo se só comprando no Belo Royale você terá no Salve o Mundo também ou se vai ser completamente separado, tá ligado? Você terá que comprar novamente separado aí no modo Salve o Mundo ainda não se sabe as respostas mas se sabe que na próxima temporada as danças estarão disponíveis no modo Salve o Mundo então se você gosta desse modo com certeza é uma novidade bem interessante aí e bom rapaziada outro assunto é sobre as lhamas e o tifu não faz muito tempo que eu trouxe aqui no canal um vídeo falando que o tifu, mano encontra as lhamas facilmente no mapa tipo, ele sai do ônibus de batalha e encontra uma lhama muito, muito de longe, não é mesmo? eu mostrei um clipe recentemente só que olhem só mais recente ainda teve um caso em uma live que ele viu uma lhama ainda na ilha do Lobby olhem só esse clipe aí sinceramente eu não consigo entender eu olhei pra lá e não enxerguei absolutamente nada e ele viu uma lhama o WTF o tifu é o The Legend of the Lhama, né? e no vídeo que eu fiz nessa semana falando sobre esse assunto muitos de vocês comentaram que tem outros jogadores da comunidade que enxergam as lhamas muito bem também muito melhor até que o tifu e eu procurei e realmente tem, tá ligado? ou seja, mano muita gente da comunidade de alguma forma tem um olho de água uma habilidade de encontrar lhamas absurda, né? sem palavras aí e bom rapaziada eu também quero falar agora sobre uma notícia que o Fortnite pode ser banido em outro país isso mesmo olhem só o que fala nessa notícia aqui a contagem de países que baniram o jogo do Battle Royale online do PUBG, no caso parece estar aumentando depois do Nepal agora foi a vez da Jordânia que se juntou ao grupo de países que proibiram o jogo em seus respectivos territórios mas parece que esse não é o único jogo que fará parte da lista de banimentos do país de acordo com o site de notícias da Jordânia espera-se que mais seis jogos tornem-se proibidos um dos quais é o Fortnite, mano conforme relatado por Royal News o engenheiro Mohamed Awatiki Shakira disse que após a proibição de PUBG há potencialmente mais seis que deverão seguir o mesmo caminho ele teria dito ao Royal News em uma entrevista que Fortnite é um dos jogos que devem ser banidos também parece que a proibição do PUBG entrou em vigor no dia 4 de julho e a decisão foi tomada com uma resposta a um suposto estudo da Organização Mundial da Saúde em que a TRC classificou o PUBG como um jogo violento segundo um comunicado divulgado nesse fim de semana segundo o estudo PUBG é um jogo violento que leva ao vício e isolamento social e que as crianças que jogam tais jogos são mais violentas do que as que não jogam bom, essa é mais uma daquelas notícias polêmicas que envolvem jogos com violência onde os governos culpam jogos pela violência dos jogadores tipo assim eu não vou falar mais minha opinião sobre isso porque já trouxe várias vezes aqui no canal um assunto bem parecido tá ligado? então comenta aí o que você achou dessa notícia se você concorda com o governo da Jordânia em banir o PUBG do país e no futuro quem sabe outros jogos também como Fortnite por exemplo ou se você acha tudo isso uma grande besteira só não espera que isso chegue aí no Brasil tá ligado? enfim, comente aí sua opinião e por fim, gurizada o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre novos itens hoje é sábado ou seja, hoje tem grande possibilidade de novos itens serem lançados no jogo tá? e olhem só todos esses itens foram encontrados dentro dos arquivos e até o momento não foram lançados então pode ser que alguns deles sejam lançados hoje de noite o meu palpite é que a skin da Breaking Point vai ser lançada hoje já que ela apareceu na tela de carregamento aí da semana 10 claro que não é nada confirmado é apenas a minha opinião de qualquer forma fique ligado na loja hoje da noite caso você goste de alguns itens já prepare seus V-Bucks aí e se você gostar de um item que for lançado e quiser comprar me apoiando eu vou ficar eternamente agradecido se você usar meu nick BKSVH lá na opção apoia um criador na loja você vai estar ajudando demais mesmo aqui o canal e você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks que termina no final desse mês então se você não está apoiando ninguém apoia alguém com certeza essa pessoa vai ficar muito feliz e é claro os detalhes do sorteio de 100 mil V-Bucks está aqui na descrição do vídeo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários as suas expectativas sobre o evento ao vivo da semana que vem e é claro avise seus amigos que o evento vai ser no sábado que vem às 3 horas da tarde no horário de Brasília e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos também para eles crescer sabendo dessas novidades e notícias e também para o amigo seu que adora comprar novos itens para ele ficar ligado hoje da noite aí na loja do jogo então é isso manda aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui